hum você disse aplicativo OneFootball eu quero dizer para você, você mesmo ai que está precisando de um você, 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 pronto pronto agora tira agora tira, agora tira e ae, bora falar de um aplicativo eita a porra eita a porra eita a porra eita a gente segundo olha olhar a mesa a câmera a que deve seitar para o aca mesmo po és o nadal Pera aí, rapidão, já volto. Não, pô, tira disso aí, ó, essa porra, arruma essa desgrama aí. Eita, porra, ó, uma malha não. Bora, pô, bora, 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 bora. Eita, porra, a vista do molenga, velho, tem que virar ele, calma, aí, aí, ele tá aqui, ó. Caralho, você precisa de um aplicativo de futebol para saber todas as notícias, todas as notícias, caralho, todas as notícias. Nossa, assim não. Todas as notícias. Esse aplicativo é tão bom que eu até buguei. Esse aplicativo é muito bom, caralho. Tá porra, vai. Ah, então, esse é o melhor aplicativo de futebol, você tem que baixar aqui, ó. E aí, galera? Ele voou para o bicho, velho, é tá desgrama mesmo. Volta para cá, volta para cá. Sai daqui. Coloca um telefone na mão dele, velho. Deixa eu fazer minhas nusas, caralho, puta que pariu. Ah, vai. Então. Ai, Deus do céu. Puta que pariu. Deixa eu grudar essa panela na mão dele, vai ficar d'água. Olha aí, ó. Ah, olha aqui. Olha, olha, olha. Nossa, eu gosto muito de jogar futebol. Olha meu short do Brasil. Tudo que eu queria era jogar futebol. Mas eu não tinha que ver se faz isso. Você virou uma bola. Ah, ele é a bola depois, tá ligado? Ele virou a bola depois. Então, você, meu, olá, virou falstão. Ah, deu bem. Pô, desiste desse efeito de piru. Eu, eu virei uma bola de tanto jogar futebol. Então, eu quero dizer uma coisa para todos que não baixaram. Baixe agora. Senão, vocês vão... Eita, deu bem a câmera. Ai. Olá. Olá. Eu estou virando um baiacu. Ai, eu vou explodir. Instale a OneFutebol, rápido. Parece um cú. O bicho vai estourar. Está enxando. Eu puxei para lá, puxei para lá, lá para o meio. Está muito perto. Está muito perto da câmera. Olha as perninhas dele. Virou um balão. Bota ele lá para trás, lá para trás, lá para trás. Ele está parecendo um Sorvá, velho. Aqueles puffs que eu acho que eu estou trocando. É velho. Aí, depois que ele se instalou no futebol. Cadê a câmera, velho? Olha só. Ai, caramba, chorar bem. Abaixou ali, futebol, caralho. É uma coisa. Boa. Oh, agora está forte. Olá, venha, 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 venha aqui. Está fazendo caninho na câmera. Está fazendo caninho na câmera. Para com isso. Olá. Está muito perto da câmera. Está muito perto da câmera. Não, me dê a minha fórmula de volta, cara. Eu não mereço isso. Oh. Quem não baixar nem futebol fica sério. Cozancô, é? Quem não baixar nem futebol fica assim, ó. Mas quem está dançando, ó. Olha lá. Uh, uh, uh. Caralho. Oh, oh. O OneFood, você fica inchado como eu. Depois que vou... Oh, deixa eu te falar um negócio aqui. Um negócio bem aqui no teu vídeo. Se tu não baixar, meu filho, você vai virar... Você vai ficar igual eu. Inchado. Inchado. O OneFood, o OneFood, o UmFood, 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 o